Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo eu vou te ajudar a não cair numa pegadinha envolvendo porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ontem a gente colocou um vídeo aqui no canal com uma resolução para essa questão do IFCE sobre porcentagem. O enunciado diz assim, para ganhar 20% sobre o preço de venda de um objeto comprado por R$4.000, ele deve ser vendido por... aí você tem os itens. Eu fiz a explicação com essas continhas aqui, com esse desenho, mas muita gente não entendeu. Então deixa eu apagar isso aqui e vamos começar de novo e eu vou explicar por que as pessoas não entenderam. Não vou explicar, por que a galera estava calculando a porcentagem sobre o custo. Normalmente, na maioria das questões, a porcentagem é calculada sobre o custo. O lucro é calculado através da porcentagem aplicada ali no custo, mas não é o caso nessa questão e essa que é a pegadinha. Mas o enunciado deixa bastante claro. Observe que aqui está escrito assim, para ganhar 20% sobre o preço de venda. 20% sobre o preço de venda. Não é 20% sobre o custo. Muita gente calculou assim, ó. Ah, eu vou calcular 20% de R$4.000. 20% de R$4.000 é R$800. Então, professor, o preço de venda deveria ser R$4.800. Item A. Está errado. Porque esses 20% aqui incidem sobre o preço de venda e não sobre o custo. Quando ele diz aqui, ó, que o objeto foi comprado por R$4.000, esse é o custo. Normalmente, a gente calcula a porcentagem em cima do custo para obter ali o lucro. Só que nessa questão, o enunciado deixou bastante claro que a gente deveria calcular 20% sobre o preço de venda. Professor, mas o preço de venda, eu não sei. Como é que eu vou calcular 20% em cima de algo que eu não sei? Essa é uma ótima pergunta. Antes de respondê-la, deixa primeiro eu apagar isso aqui. Vamos apresentar agora uma resolução para esse problema. O objeto foi comprado por R$4.000, certo? E o lucro tem que ser 20% sobre o preço de venda, mas o preço de venda tu não sabe, né? Vamos organizar essas informações. O custo do objeto foi R$4.000. O preço de venda do objeto, eu não sei, mas com certeza é R$4.000 mais o lucro. E a gente sabe ainda mais que o lucro tem que ser 20% do preço de venda. Isso nos permite escrever uma equação da seguinte maneira. O lucro, a gente está representando pela letra L. E o lucro tem que ser 20% de, ou do, né? E o do, o de, na matemática significa vezes, preço de venda. O preço de venda é R$4.000 mais L. A gente poderia resolver essa equação aqui e encontrar o valor do lucro. Encontrado o valor do lucro, a gente encontraria também o preço de venda. E a gente pode resolver essa equação assim. 20% é o mesmo que 1 quinto, então a gente fica com 1 quinto de 4.000 mais L. Agora, veja só, para acabar com essa fração aqui, eu vou multiplicar por 5 dos dois lados. Do lado esquerdo, eu fico com 5L. Do lado direito, 5 cancela com 5. Sobra só uma vez, 4.000 mais L, que dá 4.000 mais L. Agora, subtraindo L de um lado e do outro, 5L menos L, fica 4L. E aqui, subtraindo L, sobra só 4.000. E agora, dividindo por 4 dos dois lados, L vale quanto? L vale 1.000. Então, o lucro teria que ser de R$1.000. Consequentemente, o preço de venda teria que ser 4.000 mais o lucro, que é de R$1.000, isto é, R$5.000, item correto. Item B de bola, não tem jeito. Mas eu acho que resolver assim com a equação, dá muito trabalho. Eu prefiro resolver utilizando o esquema que eu expliquei no vídeo de ontem. Como é que era o esquema? Primeiro, eu interpretei 20%. 20% é o mesmo que 20 centésimos, 20 sobre 100. Simplificando por 10, 20 dividido por 10 é 2, 100 dividido por 10 é 10. Simplificando por 2, 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. 20% é o mesmo que 1 quinto, como a gente acabou de explicar. Aí, a gente pode fazer uma figura dividida em 5 partes iguais. Se eu gosto de fazer um retângulo, é mais fácil. Então, está aqui um retângulozinho, dividido em 5 partes iguais. Cada uma dessas partes, quando a gente divide em 5 partes iguais, cada uma dessas partes equivale a 20%. Então, cada uma dessas partes, por exemplo, essa aqui, equivale a 20% do todo. E daí? Deseja-se ganhar 20% sobre o preço de venda. O que a gente ganha é o lucro. Então, essa partezinha aqui, 20%, tem que ser o lucro. E o retângulo todo está sendo usado para representar o preço de venda. O retângulo todo está sendo usado para representar o preço de venda. Veja bem. O retângulo todo representa o preço de venda e o lucro, o que a gente quer ganhar, é 20% do preço de venda. Isto é, uma dessas partezinhas aqui. Quando você olha para o preço de venda, ele é composto do lucro e do custo. Então, essas outras 4 partezinhas aqui, elas representam justamente o custo do objeto. Ele foi comprado por R$4.000,00. Então, essas outras 4 partes representam R$4.000,00. 4 partes iguais, valendo R$4.000,00. Então, cada uma delas vale R$1.000,00. Em particular, como todas essas 5 partes são iguais, o lucro tem que ser de R$1.000,00. Então, você conclui. Se o custo foi R$4.000,00 e o lucro foi R$1.000,00, o total R$5.000,00. Preço de venda, R$5.000,00. Mas, ainda tem outra resolução que pode ser mais fácil ainda. Seria você olhar para os itens. E alguém deixou um comentário justamente com essa resolução. Olhando para os itens, você vê que tem um item ali escrito R$5.000,00. R$5.000,00. Quanto que é 20% de R$5.000,00? 20% é o mesmo que um quinto, né? A gente acabou de ver. É o mesmo que um quinto, no caso de R$5.000,00. E isso vale R$1.000,00. Então, 20% de R$5.000,00 dá R$1.000,00. Então, é como se os R$5.000,00 sendo o preço de venda, R$1.000,00 é o lucro. E, consequentemente, R$5.000,00 menos R$1.000,00 é R$4.000,00, né? R$4.000,00 é o custo. O preço pago pelo objeto inicialmente. Então, o item B, ele se encaixa mesmo nisso. O objeto foi comprado por R$4.000,00. Foi vendido por R$5.000,00. O lucro foi de R$1.000,00. E R$1.000,00 é justamente 20% do preço de venda. O preço de venda aqui é R$5.000,00. Então, analisando os itens, eu não analisei os outros, mas analisando os itens, quando você fosse analisar o item B, R$5.000,00 você já iria entender. Entenda bem. R$5.000,00 é o preço de venda. R$4.000,00 foi o custo. R$1.000,00 é o lucro. R$1.000,00 é 20% do preço de venda. R$1.000,00 não é 20% de R$4.000,00, não. R$1.000,00 é 20% do preço de venda. É 20% dos R$5.000,00. Normalmente, você calcula a porcentagem em cima do custo para obter o lucro. Mas aqui a porcentagem está sendo calculada sobre o preço de venda para você obter o lucro. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Espero ter ajudado. Ah, mas eu tenho um exercício para você. Não vai ficar assim, não. Se você acha que você entendeu mesmo, tente resolver esse probleminha aqui. Você comprou um objeto por R$100,00 e quer revender obtendo um lucro de 50% sobre o preço de venda. Por quanto você deve vender o objeto? Repetindo, você comprou um objeto por R$100,00 e quer revender obtendo um lucro de 50% sobre o preço de venda. Por quanto você deve vender esse objeto? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua explicação. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho